Eu quero que a Lara narra agora. Que era a primeira partida aí. A Lara vai narrar a primeira partida do último game. Produção, ajeita o nome. Ah, bora lá. Que que é isso? Não, não, não. Acabou? Que? Acabou. O nome deu uma bala. Não, não, volta, volta. Não, não, não. Replay, replay. Ah, não. Alguém clipe aí pra mim. Alguém clipe aí pra mim. Eu não vi, mano. Ah, não. Eu não vi, mano.